Na tarde desta terça-feira, foi realizada uma manifestação por profissionais da área de enfermagem, na Avenida Colares Moreira, bairro Renascença. A concentração inicial dos enfermeiros foi em frente ao Conselho Regional de Enfermagem, o Corém. As reivindicações da categoria são por uma menor carga horária e por aumento de salário. Legenda por Sônia Ruberti